VAMOS SIMBORA PORRA! VAMOS SIMBORA! Oxe, já abriu. Ah, o jogo vai me dar munição. Fechou a porta, mano. Tá, então dá um tempinho aí. O jogo não me deu nada, não consigo fazer nada ainda. Mano, a sensibilidade tá muito baixa. A porta tá muito alta. Vamo lá. Vamo ver. Eu tô jogando na dificuldade padrão mesmo, mano. Não tô jogando na dificuldade padrão. Difícil não. Não tenho paciência. Se ficar morrendo essas coisas e tudo mais. Não parece bom. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Não, vai. Me joga. Ah, não, velho. Perdi a adaga que machuca ela. Nossa, ela tá bem machucada. Que isso? Que isso? Me... Não. 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 Puta que pariu. Quanto dente tinha nessa boca. Não. 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 Vou dar bala. Vou dar bala. Eu tenho duas. Ai. O que que eu faço? Vai na minha frente. Puta jogo. Aí sim jogo. Nossa, o jogo me deu bala pra cacete. Será mesmo que eu vou usar, né? Pois é. Onde? Ai, não me come. Uh. Eu só tenho um. Vem. Sai. Fala a boca. Fala demais. Engraçada. Vou. Vai tomar uma bala. Nossa, tomou na cabeça agora que foi bonita. Errei. O tanto de bala de sniper que o jogo me deu. Ai. Sai de trás de mim, demônia. Ai. Ela tirou todas as proteções. Você ousa pensar em salvar sua. Não. Tomou, hein? Uts. Vem aqui. Uma peste humana. Que isso? Me chamou de pestinha. Acertei, hein? do coração. Volta aqui. Covarde. Ai, invejosos. Saia. Ai. Vai comer meu cu. Você quer tirar tudo de mim? Ai, meu cu. Toma. E aí, safada Toma, toma Desista logo Sua filha é nossa Teu cu, teu cu Errei É foda essa arma de matar pombo Nossa, foi uma na cabeça, hein Amou duas, hein Mas não vai mesmo me matar Toma meu cu Quase morreu Tomou, tomou Para um pouquinho Caralho Ah, que palhaçado, o jogo tirou meu controle Ah não, vai lagar tudo Esse monte de mosca Vai lagar tudo Sai de trás de mim, desgraçada Nossa Nossa, vou te dar uma bala Ai, 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 vai me chupar Me chupa não Deixa eu correr e cargar Não, Sculpe Tomou Que isso Cara, nem piscou, mano Da hora Dmitresco de cristal Tranquilo, tranquilo Tranquilo até, mano Pega o saio daqui Isso Bom, saímos do castelo Frasco sujo Ah, não Ah, eu vou voltar Tem aqueles lobisomem bizarro Eu não gosto deles Eles me dão agonia, velho Esse lobisomem me agonia, mano Salvar o jogo Eu terminei o item solicitado Por favor, entregue-o na casa com a chaminé vermelha Vai até as ruínas pelas cavernas Depois desça para o vilarejo Ai, velho, eu tenho que voltar para aquele vilarejo maldito Até as ruínas pelo castelo Uma coisa aqui Ólvora Não tem ainda o bagulho para botar aqui, né Uma coisa aqui Por aqui? Por aqui? Não vai funcionar, né? Ah, é jogo Boa, porra Aí sim, mano Tá Calma aí Deixa eu fazer Ah, eu vou guardar Tem bastante bala Olha para trás Não tem item Ah, que agonia Peixe Como é que eu pego? Resident Evil 4, isso aqui? Peixe Caraca, o cara fez um sashimizão ali Peixe Cadê o outro peixe? Mano, eu estava jogando subinato aqui até agora Vocês acham que eu não vou pegar esses peixes aqui? Itens Cadê os peixes que eu peguei? Ah, tá aqui, ó Carne de peixe da região Ingrediente comum Não pode ser comida crua Ah Como não pode, mano Só um xizinho De que lado que eu vim? Para onde eu vou? Puta, é tudo tão igual Não, pera Daqui eu vim Não, daqui eu vou Não, eu vim daqui ou eu vou daqui? Não sei Ouçam nossas vozes Unidas em reverência Nós os invocamos Da treva infinita Para que nos levem Ao nosso destino A lua da meia-noite Se ergue em asas negras Nós fazemos o sacrifício A luz da meia-noite Se ergue em asas negras Nós aguardamos a luz no fim Na vida E na morte Glória A mãe Miranda Aí Lembra de mim? Eu quase morri Naquele castelo Me diz O que está rolando aqui? Como alguém pode estar Quase morto Faz sentido Eis uma pergunta Para os sábios Você não entendeu E eu ainda não encontrei a Rose Para onde a mãe Miranda Levou ela? Já é tarde demais Ou talvez Quase tarde demais Não vem com essa não A criança será sacrificada Vida por vida Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê Os brações das quatro linhagens Devem abrir Olha Hogwarts Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar a minha filha Só é um enigma Se você não souber a resposta A véia é óbvia, né? A véia que só falava coisas óbvias A véia do demônio, hein? Pegar a chave que ela guardou aqui Chave de asas Ok Tá bom Tá bem Umbrella Casa Dimitrescu Casa Moreau Casa Heisenberg E Casa Beneviento Então são os quatro bosses aí Que eu vou ter que enfrentar Legal Quer dizer, agora falta três Vou faltar mais quatro E agora? Qual que é a próxima casa, mano? Do Harry Potter Vai ser um enigma, né? Olha Tá uma procurada aqui se tem item, né, véio? Não tem nada Esse aqui Usa o frasco sujo? Sujo? Olha aí a umbrella Esse padrão não lhe é estranho É, mas eu não tenho chave Pra isso, né? Agora Bom, acho que eu não tenho nada pra usar ali Direita ou esquerda? Parece que tem fim aqui logo Ainda bem que eu vim pra cá Bala de fuzil Ouvi coisa Ah, não Ah, não, véio Nossa, eu odeio esse maluco, véio Ai, tem um monte Que ódio, véio Eu não gosto desses caras Esses caras me agoniam, mano Ai, fico muito agoniado Com esses malucos, véio Eu saio dando tiro de snipe Pra todos eles, mano Fico muito agoniado Eu fico só olhandozinho, cara Mano, eu tenho bala de snipe pra todo mundo, hein Ô, seus porra Quer tomar bala? Olha o outro ali, mano É, agora O que é que eu faço? Seguem, seus cu Para de fazer capoeira Não sei se esse é o melhor jeito, mas Será que o tiro na Vale a pena Esse tiro na perna? Acho que não, né Tanto de coisa que eu gastei, véio Acho que não vale a pena fazer isso Posso fazer Putz, vou fazer bala de espingarda Eu acho Pô, foda de bala na cabeça É que eu não consigo É bem difícil acertar esses malucos na cabeça Descer pra cá mesmo Se foda Merda Se foda Vou dar uma bala de snipe Eu quero nem saber É, eu vou dar Pelo menos É mais rápido Ah, aqui a cabrinha Apertei control pra agachar de novo Mas não é control, véio Desgraça Usei meu fluido, porra Que ódio, mano E quem coloca control Pra curar o boneco, véio Eu não tenho coisa pra botar aqui Eu preciso de uma manivela Achei uma nesse jogo ainda Como é que pode, véio Nossa, que ódio Botar a cura no control, véio Vai tá por aqui a manivela, né Não gostei disso já Tomou bala Que isso Ele é muito bombado, cara Como é que eu vou bater na mão desse cara Ai, ai, vai me chupar Ai, sai fora Sou bosta Acho que eu peguei o negócio que eu preciso Acho que eu peguei outro negócio que eu preciso Cara, qual o jeito mais eficiente de matar esse cara, velho? Porque na mão não dá não, velho Porque eu vou bater E aqui Ele é muito bom Eu vou bater Na cabeça é só de sniper mesmo Pra matar uma vez só Então tem que gastar muita bala de pistola, mano Outro fragmento enferrujado Pra que que é isso? Fazer as coisas, né? É você Pra garantir Tá, eu não tenho o que eu preciso Voltei pra vila, né? Inferno, não gosto desse lugar Pera É igual o outro Tem um acesso pra cada casa Aí está você Imaginei que fosse aparecer Fiz tudo aquilo à toa Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor Não sei se tem valor Mas Ora Você tem sua filha nas suas mãos O que disse? Que tal dar uma olhada? Parece que é a cabeça dela dentro do frasco Não O que? Rose está Não diga mais nada Isso Isso é impossível Não pode ser A essência de sua filha continua intacta Os poderes dela são extraordinários Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha no lado oeste do vilarejo Vá atrás do homem que mora lá Então continuaremos nossa conversa Para de me enrolar E vai direto ao ponto Você não precisa confiar em mim Mas você tem alguma opção melhor? Você é quem sabe Head label Afinal o cliente tem sempre razão Você vai pagar se eu descobrir que mentiu Como que a carruagem dele vem? Ah, sim, sim Ah, vamos lá, rapaz Não, eu quero te vender coisa Eu tenho uma coisa muito No 25 milão? Pode ser Pode ser Pode ser Ok Calma Deixa eu botar mais coisa Peixe? É só para vender o peixe? A carruagem é uma igreja comum Não pode ser comida crua Eu tenho que cozinhar o peixe Vou manter ele comigo Essa gazua, velho Eu nunca lembro de usar Tá, o Dimitrescu, então 25 pau Tá bom Fuzil, mira telescópica Ele tem várias coisas novas Fuzil, apoio facial Bomba de tubo Cara, eu vou comprar Vou comprar primeiro socorros Que eu estou sem Receita de bombas de tubo Aprende a fazer bombas de tubo Interessante Ah, pegar receita também aqui Se exploda Dinheiro é para gastar Se foda Vamos gastar Vamos gastar Vamos gastar Tô nem aí, mano Gasta, gasta É bom Vamos gastar Vamos gastar Isso aí Bora gastar Dinheiro na mão e vendaval Merda, eu devia ter gastado Fortalecendo minha arma Capacidade de munição, será? Quatro pau Pega um de nove ali Pei, pum A pistola é o que eu mais tenho Coisa, né? Cadência de tiro Deixa tudo nois Aqui, não sei Deixa eu ver Ahn O que eu pego, chat? Hein? Hum? Por que vocês estão rindo, mano? Guardar Sniper Sniper Eu vou deixar assim É, eu vou deixar assim por enquanto Vamos ver como é que ela se comporta Eu vejo o que precisa Tenha uma aventura maravilhosa Tem o maior skin da hora dessa arma, né, mano? Acho que é da pré-venda, né? Sei lá o que é Onde é que eu tenho aqui mesmo? Campeão Dá pra eu salvar aqui? Yes Ok Pra cá Tô ouvindo barulho de medo Não gostei Uma porta vermelha Mano, se vem aqueles bichos Eu vou dar tiro de doce Não quero nem saber Pode vir aí, seus porra louca do caralho Cadê? Cadê? Os lobisomem aí Hein? Maluco Cadê a casa da chaminé? Aquela ali Ou tem outra? Eu já não vim nessa casa? Tem que abrir o mapa, velho Ah, não vai fazer a pena eu gastar uma gazu aqui, né, velho? Bosta, susto Sem poder madeira Caralho Tem que estar aí Tem que estar aí Tem que estar aí Eu não tô vendo os bichos Tomar no cu, porra Para de quebrar as coisas, mano Tá, e agora? Tem que ir onde mesmo? Porra Casa vermelha Não sei do que Pera Puta merda Esse mapa aqui Calma Comerciante Ponte Levadiça Cidade Antiga Cidade Antiga A Oeste? Onde é que era? Ali a igrejinha já É pra cá, né, não? Onde é que tá o símbolo de Chave e insignia de ferro Eu tenho agora Vocês tem que procurar a chaminé vermelha, né? Olha, velho Tô com a sensação constante Olha ali A chaminé vermelha aqui, porra Pera, eu não acabei É aqui Entrada por que lado? Tá aqui mesmo? Puta, eu tenho que dar a volta Tá falando sério? Dá a volta por onde, velho? Ai, que inferno do caralho Apertei o botão do mouse Ai, que ódio Que ódio Agora só tem um Gastei à toa, velho Apertei o botão do mouse, mano Eu tô muito chateado Aqui tá fechado também Essa porra Pra entrar por ali Ou eu dou a volta lá Nossa Sai, bicho Aí, ó Hunt Showdown Todo mundo sabe que eu tô aqui Fudeu Acabou Não, pera O lugar é errado Ô, bosta Aqui Calma aí, chato Mano Tô puto Será que eu reinicio Porque eu usei o meu negócio? Hum? Pera, não vou poder passar ali Não, não vai me deixar dar a volta por aqui Não Não tem essa chave É, o máximo é que eu acreditar Melhor não, né? Vamos direto, né? Tem que dar a volta Pra chegar nessa casa Da do cu Deve ser por aqui Tô lutando de barulho Tá batendo pra cá Eles tão só me observando, mano Doze Cabeça de Bode ali Ah, eu não gosto dessa mecânica Ela me deixa muito agoniado Toma no teu cu Bosta Ai, que susto Eu achei que era outro deles Ah, é Já passei por aqui antes Deve dar pra tirar isso daí Não com nada Que eu tenho Eu preciso tirar esse trator Merda Tá me observando? Pra cá não vai dar nada, né? Foi aqui que o outro gigantão surgiu Ah, olha só Não entre Entrei E aí Vai fazer o que? Olhe pela janela Ah Calma aí Deixa eu mordei meu sanduíche Não quero Não quero Não quero olhar pela janela Vai tomar no cu, porra Se fuder Não, não, não 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 vou olhar Calma aí Deixa eu me preparar Não vou olhar Não vou olhar, mano Não Eu vou derrubar o café Todo aqui, mano Massinha Ah 08 Sai Sai Viuê na puta Culpa sua, velho Quem faz isso com os outros? Seu sádico do caralho Sacana 0408, né? Eu não sei Eu atirei no número Tem mais número, pera Pela puta do caralho 04080404 Ah, pera, 070408 070408 Isso aí é jogo sujo, mano Isso aí é palhaçada Quem fez isso aí é um idiota, velho O maluco que fez essa parte do jogo aqui É um babaca, mano Cusão, otário, cuzão Tem outra arma Uma nivela de macaco Ah, velho Nossa Nossa, velho Quase morri do coração Ai, eu vou comer um sanduichinho Deu fome Se fuder, mano Da puta Lá vem Como é que eu faço pra ser estélvico com esses caras? Mano Olha a galera toda aí, velho Vou fazer o quê? Tem mais aqui na direita ainda Ah, tem duas opções Pô, eu toco foda-se Pô, eu sou spell Vem aí, quem quiser vir Tá, é, vem Fechei a porta mesmo, gente Quem quiser, abre Porque a sua cabeça não explosiu Ai, não me chupa Tá, é capoeirista Sei lá, mano Não é o melhor jeito Mas Que isso O cara tem quatro braços Cês viram, mano? Cê tá maluco Que isso Como pode isso Isso não é possível Se não humanamente É uma bala Vou fazer assim, mano E agora em diante com esses caras aí É assim, velho Beleza, não gostou Não é problema meu, mano Se quiser ficar de palhaçadinha Aí pra cima de mim, porra Me fuder Dá uma bala O cara fica escondidinho Pra me dar susto Preciso de algum outro item Ué Nem botei Quem que pisou no mato? Que estalou o mato Ainda bem que tá trancado pro outro lado Porque eu não queria entrar mesmo Oh, louco Oh, louco Morri Morri Eu não quero ver Não, eu não quero ver Ai Ah, eles são muito trollzinho da internet mesmo, né? Esses babaca Não, eu vou te dar uma bala Pra que se foda Quem mais? Quem quer bala? Tomou 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 Eu vou lá pegar a coisa do teu amigo Não quero nem saber, velho Nem saber, mano Quem quiser vir vai tomar bala, hein? Onde é que eu vou? Calma aí Ahn Qual que é a casa do chaminé mesmo? Puta, eu não lembro mais Pera Pera Essa? Essa? Não Essa? Não Então, pera Eu viro a esquerda Primeira esquerda Consegue errar toda a vida Não, pera Eu tava na esquerda O quê? Não Onde é que é? Cadê a chaminé? Cadê a chaminé? Acho que era pra direita, né? Na esquerda bloqueada Isso é uma chaminé Não é a certa Algum item aqui pra eu pegar? Entro nessa casa Mano, agora em diante vai ser só isso aí, mano É bala de sniper e tiro de pistola na cabeça Beleza? Fecha o meu saco, não Doze na cabeça Depois uma pistolinha Fechou Vai acabar minhas balas tudo? Vai Ai, que susto, velho É um porco Deve ser um porco zumbi Não, deve ser só um porco Ah, é um porco zumbi Desculpa, porco Não Eu matei O porco O duque cria porco, mano Ah, velho Eu não queria matar o porquinho Desculpa, porquinho Mano O negócio é o seguinte Vou entrar de doze Se alguém me assustar Eu vou tomar um tiro na cara Então não me assusta, mano Beleza? Não é culpa minha Ah, eu já pensou Se tem alguém deitado Ali naquela cama Nossa, eu acho que morreu do coração Tá, eu tenho que voltar lá pro cara Nem lembro mais como é que volta Pro rapaz Será que é ele mesmo? Ah, eu posso voltar direto aqui Ah, eu queria muito comer Meu sanduichinho Ah, faz barulho aí Se você quiser, irmão Não tô com medo, não Eu tô ouvindo muito barulho Eu vou ter que pegar a esquerda Por que, gente? Se tem eu for o caralho Quem quiser, vem Quer bala, pode vir Pode vir Vem atrás de mim, então Porra Vem me pegar, caralho Vem me pegar, caralho Vem me pegar, caralho Vem me pegar, caralho Vai tomar bala na cabeça Vai tomar bala na cabeça, caralho Tô errando um pouco Acertei no seu ombro Você se mexe demais Então, porra Quer nem saber, velho Vou gastar tudo em munição Eu podia ter sido stealth Ter passado aqui por dentro E tudo mais Mas nunca Não quero ser stealth Porra, nenhuma Ah, que susto Ih, tá sendo muito barulhento, cara Bom, não tem muita bala, né? What the fuck is you? Você tem shield na cabeça? Sai Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei Sai, sai Calminho, calminho 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 Acabou a munição Calminho 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 Isso, tá feliz ou tá triste? Ah, ele tá triste Ai Nossa, velho Ai, toma no cu Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Corre, corre, corre Corre pela sua vida, cara Qual que é o caminho certo? Eu não sei Ele tá muito brabo Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Abre, abre Abre Chave de ferro? Quem é essa? Ai, sai Eu destranquei Eu sei que eu destranquei Ainda bem que a chave é o Wi-Fi Vem Vai tomar Vem, vem Vem, bosta Ai, não vem Acho que não vale a pena eu te enfrentar Acho que você é forte demais pra mim Ou não Morreu, seu cu Oh Seu bosta Você não é nada Trancar devido à propriedade desaparecida Vou achar ele, então Gastei todas minhas balas, mano Vou achar um sanduichinho Hum 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 Lê aí, mano Hum 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 Luthier O cara faz instrumento Quem que ficou com a chave dele Apesar de só vir falar comigo Joseph Simon Jardineiro dos Benevento Pera Puta Ficou com a chave do Luthier, mano Vou nem poder tocar uma Viola Boa, jogo Senti o que eu tava precisando, né Calma aí, deixa eu mudar aqui pra pistola Porque se eu tomar susto eu vou acabar gastando bala Magazua Nice No No fucking way Eu tô preso na porta Tomou um tombaço Morreu de boquinha aberta Otário Cusão 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 Medalina Corpo Não gostei Ah, boneca do demônio É verdade Tem as bonecas do demônio Ah, eu vou morrer do coração Não é papai Eu vou morrer do coração com as bonecas do demônio, velho Muito barulho de mato, velho Que saco esse barulho de mato De galho quebrando Tá abrido Tá abrido Tem alguém aqui Muita lei Calma aí Roda do poço Finalmente Um poço aqui? Não Susto Três Dois Um Minha cara Não Ah, chamina é vermelha Cheguei aqui Finalmente Chamina é vermelha Tô ouvindo uma galinha Tem galinha Ah tá Tem outra galinha Pega a galinha Pega a galinha Pega a galinha Cabo amarelo Cabo amarelo Ah Tá, eu tenho que entrar por cima aqui mesmo Não gostei Nem um pouco Não gostei nem um pouco Eu tenho como fazer bala de doze? Vou fazer Seguinte Me dá susto Vai tomar um tiro de doze na cara Opa Calma Será que não tinha nada aqui? Sério isso? Nada Eu não quero entrar É, o único jeito de entrar é lá por cima Eu não quero entrar nessa casa, mano Tem coisa do demônio lá Ruim Vem então, caralho Isso não parece bom Otário Primeiro de fevereiro Sacrifiquei duas cabras pra mãe Miranda 3 de fevereiro Eu ofereci lã à mãe Miranda Ela me orientou a encontrar uma lista de drogas e ferramentas nos próximos dias Pra que será? 8 de fevereiro Nenhuma mensagem da mãe Miranda Mas o gado ainda tá agitado 9 de fevereiro Fui instruído a levar os itens até a igreja da caverna ao nascer do sol Mas o que vi foi Horripilante Os quatro lordes estavam lá E a mãe Miranda estava segurando uma criança Ela sussurrou algo e tocou na criança Não sei explicar bem Mas a criança virou um cristal branco Então Então ela Não me segurei Perguntei por que ela faria algo assim Mãe Miranda apenas sorriu pra mim Esta é a criança escorida Ela voltará da forma original Acontece o que acontecer Então ela deu um pedaço do cristal em um frasco a cada lord e saiu Esqueci de me curvar a mãe Miranda antes de fugir Ainda estou tremendo O que ela fez? O que é aquela criança? Caralho, massinha fresca aqui, mano Ó, uma caixa Uh A chave das casas E uma chave Nice Examinar? Eu posso pegar por acaso, porra? Como assim examinar? Deixa eu pegar a chave Não posso pegar a chave? Hã? Combinando Com a chave de asas Eu combino uma chave com a outra Ele vira uma chave de quatro asas É, prepara pra ir atrás do Volta até o Doug Pode ser correndo? Eu vou voltar correndo Pô, se eu vou voltar correndo Não quero nem saber Eu vou voltar correndo Eu vou voltar correndo Pra que lado que é? Corre Tranquilo Como foi? Descobriu alguma coisa? Uma bosta Achei isso Agora me fala Como revertei essa situação Relaxe Você terá que usar a chave E juntar todos os frascos Da sua pequena Rose E o resto dos frascos? São quatro no total Você tem um E os outros lordes Estão com o resto Lordes? A mãe Miranda É a líder fria E calculista Do vilarejo Abaixo dela Há quatro lordes A primeira Você já conheceu Lady Dimitrescu A segunda Vive em um vale Enevoado A dona Beneviento Que confecciona bonecos Vai tomar no cu Não é essa agora não, né? Nenhum dos amiguinhos Jamais voltou Daquele casar Um velho ímbolo Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu O terceiro é o Moreau Uma criatura deformada Que vive no reservatório Passando os moinhos Dizem que ele não é O único monstro Que habita aquelas Ah, bacana Água, monstro Adoro O quarto e mais perigoso É o Heisenberg Ele trabalha na fábrica Perto do vilarejo E o projeto Digamos que certas partes Da imaginação humana É melhor nem chegar perto Parece da hora Que porra é essa? Fiquei fora do jogo Fiz merda Ops Alô? 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 Ah, não Alô? 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 Se quer mesmo salvar sua filha Primeiro terá que juntar os quatro frascos Vou lhe fazer um favorzinho Marquei o paradeiro dos lords no seu mapa Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo Não quero Creio que cada um se revelará muito útil a você Talvez eu queira Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria Por favor, volte sempre Se for só olhar pode ficar Ah, sim Eu tenho você Encontre bons ingredientes e os traga para mim Você faz um peixinho para mim Peixe com ervas Quilaf do céu e da terra Mititei do sabor triplo Tostitura de pui Siorba de porco Sarmale de peste Eu quero... Puta, para hoje eu vou querer Cara, eu vou querer um peixe com ervas Para hoje, viu? Ah, obrigado Juntamos todos os ingredientes Agora... Você vai fazer na minha frente? Achei que ia ter uma animação dele cozinhando, velho Achei que ia ter uma animação Olha lá, Monster Hunter, tá ligado? Aqui está Coma comigo Entrigou o caralho, velho Começou aqui sozinho, velho A vida aumentou um pouco permanentemente Uh, nossa Eu vou vender muito peixe Vou pegar muito peixe Vou ficar só pescando Ok, crânio de cristal Crânio de cristal Outro crânio Medalina Corpo valioso Combinável Hum, eu devo ter que montar essa boneca Colocar a cabeça nela Fica mais caro Animal de madeira Corpo Combinável também Eu vendei só os valiosos e valiosíssimos Isso aqui é combinável Isso aqui é combinável Isso já basta Estou com novos artigos Eu tenho uma pistola nova agora, mano Será que essa pistola é muito melhor? Porque a minha já está, né? Melhorada, né, velho? Agora surge uma pistola nova do nada Que ódio, velho Eu faço Bom, a bomba de tubo teria sido bem útil aquela hora Dá mais dano Dá pra vender a véia? Uh, é verdade, né? Posso vender ela, se foda Minha leme 25 pau Eu vou vender Vendo Vou vender Vendo Eu vendei Vendo Vou vender Vendei Selecione suas armas Que foda Agora eu vou vir aqui E ainda vou aumentar o dano dela E vou aumentar também O tanto de munição Um momento, por favor Não tem upgrade pra ela? Aqueles up... Eu vendi com os upgrade Será que dava pra eu ter tirado os upgrade? Puta, aí é foda, né, mano? Aí é foda, velho Tem como eu virar? Aí, ó Tarkov, mano Aham 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 É nóis, Capinho Boa tarde Opa Boa tarde Só um minuto Eu tenho bomba de tubo, mano Por que eu tô mexendo nisso? Nem preciso Agora eu tenho vontade de mexer Ok Para de mim, irmão Aham Luquinha Cardoso Obrigado pelos cinco meses Muito obrigado pelo receber que eu pra mediu Valeu, mano Na real foi o Tarkov que copiou É É É É É Sim, né Mas, né É Ah, sim Claro Ah Valeu Dois Ok Temos uma pistola melhor Yes Eu posso Calma aí Vou comprar mais coisa, mano Tem bastante coisa Nossa Tem muita coisa ainda Deixa eu ver Ah A doze Ela demora muito ainda Para atirar, velho A cadê se Não tem mais o que fazer A sniper também demora muito, velho Aham 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 Tem dinheiro Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Um momento, por favor Let's go Let's go Vamos que vamos Vamos gastar Vamos gastar Não, eu devia comprar munição Não, calma Mas segurar mercadorias É mais importante que tudo Tudo mesmo Que arrombado Eu vendi para ele por 25 mil O cara está cobrando 50 conto, velho Nossa Essa margem de lucro aí Gigantesca desse cara, velho Que cara otário Babaca Babaca Mira telescópica Mira telescópica É 20 conto nisso Não, não precisa não Não estou jogando no controle Opa Essa porra Pequeno seu cu Pequeno seu cu Pequeno valor Porra nenhuma Não vou Se foda Essa modificação Pode ser feita Não tem dinheiro Mas tudo bem Volte sempre Essa Ok Nice Deixa eu salvar Vamos que vamos, mano Rafael Parreiras Obrigado pelo Prime, Rafael Muito obrigado Vamos continuar Vamos continuar então Vamos Ah, não Essa aqui é a casa das bonecas Né, mano Não quero Não quero a casa Ufa, ainda bem Ah, não É a casa das bonecas Né, aqui, né Ó, caralho Ah, tá É aqui mesmo Ah, não, mano Tomar um cagaço do caralho Estou até vendo Olha esse lugar Que bosta de lugar Merda Que lugar Merda O que é isso? São tiros? Ai, que lugar ruim Não gostei Ai, que lugar ruim Ai, não É as bonecas Do demônio Morre boneca Morre boneca Não, velho Não odeio boneca Tirando o filme Da Anabelle Que é uma bosta Não dá medo nenhum Mas Nossa, que ódio Que eu tenho essas bonecas Que capeta, velho O spin-off Da Anabelle O filme da Anabelle Lá, o original Esse é bom Mas o spin-off Da Anabelle É ruim Bonequinha, mano Vamos pro outro lado Primeiro Os itens do vilarejo Eu tô indo na véia Puta, eu tô indo na véia Agora eu não vou não Da hora, talvez Não tem saída aqui, tá O que que tem aqui? Por que que tem esse caminho, velho? Quem que projetou isso aqui, mano? Ah Como eu vou tomar nenhum susto Quer ver? O susto que eu tomo aqui É só pra fins de entretenimento Mas se eu quiser Eu não tomo susto nenhum Normal, uma ponte velha Não tem por que ela não tá se quebrando É coisa do demônio É coisa do demônio O que o jogo me tirou minhas armas? Deixa a arma na minha mão Vai tomar no cu, porra É a artimanha do demônio Essa não é a casa dela, né? Deixa a arma na minha mão O jogo Malu porra Tô ouvindo o barulho na mesa direito Não vou tomar susto nenhum Pode vir aí, mano Seja o que for Pode vir Que eu não vou me assustar nem a pau Tá Vou tomar no cu Tem um monte de boneca aqui Elas bonecas no poço, velho Não, é um túmulo Um túmulo bem grande Ah, eu vou tomar no cu Uma ótima sexta a todos Benevento 1987-1996 Putz, que merda, hein? Liberta dos limites da carne Ela agora caminha no vale da morte Se foda Parabéns pra ela, mano Tô nem aí Eu tô enlouquecendo Entra aqui Alô O que eu vou fazer? Óbvio que eu não posso usar isso aqui, porra Desista de suas memórias Ah Esse lugar mexe com as minhas memórias Eu tenho que pegar alguma coisa aqui, mano Eu não consegui andar mais pra frente ali O que que aconteceu? Alguma bonequinha? Hum? Eu não consigo Alô? Ah Minha memória O que tá rolando? Ah Vai se fuder, velho Eu vou morrer do coração E aí, Nick Tudo bom, mano? Pegou pelos quatro meses, velho Gente, alguém dá VIP pro Nick, mano? Diga não VIP pra ele, mano Não sei se ele já tem, mano RPG quando, hein, Nick? Semana que vem Semana que vem Faz tanto tempo que a gente não joga RPG Que eu nem lembro mais do meu personagem dele Nem lembro mais da história direito Ah, mano É a casa das bonecas do demônio Eu não me assusto É só um jogo É só um jogo tentando me assustar Mas ele não é capaz Isso aqui é só um jogo É só uma obra de ficção Nada disso é real Então eu vou tomar um susto Tá atrás de mim, né? Não tenho medo disso Caralho Parece a parte dos piratas No Beto Carreiro, mano Agora não parece mais Vai tomar no cu Ah, vulgo Panela torta Obrigado pelo Prime Viu, panela torta Muito obrigado Fuck my ass Fuck my ass Eu no lugar dele Já me jogava aqui, já Vai fechar Atrás de mim, né? Casa Beneviento Mano, olha Olha esse Baguio dessa casa Bosta Deve ser úmido pra caralho Aí dentro ainda, mano Lá na cachoeira O pior lugar possível Você fazer uma casa Deve estar tudo Morfado Vai tomar no cu Eu não quero entrar Eu não quero entrar Eu só quero ficar lá Ai, muito escuro Não quero Bom, gente Acabou Acabou a série Acabou Acabou o jogo Espero que vocês tenham gostado Mas vou parar por aqui Tá Caralho Bonitaço Achei que ia estar tudo Velho, escuro Nojento Mas não Olha Tudo bonitinho Bem arrumadinho Limpinho Olha Que bonito Nossa Que bacana, gente Virou o que? PT? Vai tomar no cu Uma linha amarela Parece uma armadilha Vai tomar no cu Cadê as bonecas? Vai tomar no cu Vou ter que subir Eu não quero Eu não quero Não, acabou Eu não quero mais Casa velha Se instala o tempo todo Né, mano? Oi, gente Chegou a comida Vai se mexer, né? Mano Ficou vindo o passo Qual a necessidade? Qual a necessidade? Achei que era um monte de coisa de pólvora Não é nada Vou fechar, né? Vai que a mulher fica brava Ah, essa bonequinha do demônio Vai agarrar no meu pescoço, velho Vai ser o Chuck Brinquedo Assassino Eu não quero mais Não Não quero Cara, quem vir vai tomar um tiro de doze na cara Eu não quero mais Um Elevador Tranquilo Tranquilo Tancado Pra baixo Sim Claro Realmente eu quero ir pra lá Abre atrás? Não Só na frente Caralho Quanto que a diária no Airbnb dessa casa aqui, mano Deve ser bastante, né? E lugar do demônio Nada acontece Essa porra No silêncio Essa pilha de livro aí Proentos no lugar e não tem nada Isso é o jogo te apresentando assim Ele tá assim, tipo Olha, é aqui que você vai ter os piores momentos da sua vida, tá? Daqui a pouco Antes dá uma volta por aí Dá uma conferida Tá? Vai se aclimatando com o lugar Vai vendo o layout da casa Virou PT Merda Eu não vou me assustar nenhuma vez Não tenho medo de bonecos Ok? Eu tava mentindo Eu tenho medo Não, droga Não quero Não, eu já vi essa boneca Ela vai pegar na... Ai, eu te esperei por tanto tempo Ai, eu seria uma filha muito melhor que a Rosie Que tal você ficar comigo pra sempre? Ah, eu gostei Perdei minha arma Filha da... Não Virou PT mesmo Não Tava muito cara de PT, cara Mano O que eu faço? Ai, demônio Para Vou acertar o olho Dizem a tesoura Caralho Caralho, velho Coloca um... É Deu Anel coberto de sangue Com efeito sonoro de medo Chave de torção Ah, vou salvar, né? Cadê minhas armas? Eu vou minhas armas Eu só sou... Eu não sou homem Sem minhas dozes, velho Filha da puta Tenho uma senha Ah Não, 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 não Preciso da minhas dozes do meu lado, velho Senão eu não... Vamos lá, então É tipo o brinquedinho do trem fantasma Em parque de diversão, sabe? Ah Nada acontece Ela não pode tocar em mim Vou falar o que encaixa no buraco Eu logo vou saber Onde é que eu enfio essa porra? Calma aí Eu enfio a chave de torção nela? No olho Tá, é o pombo Mas e daí, mano? O que eu faço com isso? Bosta Pera Sério que alguma coisa encaixa no buraco? Eu não tinha percebido É o pombo Eu não lembro pra que lado que ele tava, mano Ah, pera Eu não pego o bagulho aqui Ok Ah Não tinha visto essa sala Ah Ah Uma foto Ah Minha esposa Claro É uma Moneca Da minha Já entendi Que o É O O Co Coisa, velho É uma tesoura Alguém tem uma tesoura Tô ouvindo barulho demais Para com esse barulho Ah, pera Ah, achei que dava pra botar ali Ah, tem um outro lado Muito barulho de porta atrás de mim Eu vou tomar um cagaço A qualquer momento Ah, o medalhãozão Pega isso aí Pega, meu filho Tá olhando o que, velho? Vai ficar olhando pra sempre, porra Pega o bagulho, velho Qual que é o seu problema? Mano, qual botão que eu aperto? Todo botão que eu aperto Ele coloca de volta Eu vou tomar susto agora Oh Chave de pra Não quero olhar pra trás Eu posso olhar de olho fechado Uau Que chotão Dá pra acreditar? Ela é tão ativa Que loucura Uma tesoura Deve ter uma tesoura aqui Ah, a água tá limpinha, porra Deve vir direto da cachoeira ali Ai, velho Eu odeio boneca, mano Vai tomar no cu Gastando água pra caralho Foi mal, gente Foi mal Não sou eu que pago, né? Ah, pera Lava o anel A aliança de casamento Tancada pro outro lado Fechar Não tem tesoura aqui Não tem tesoura aqui mesmo? Um monte de coisa de primeiro socorro Nossa, já pensou se eu volto E daí tem um corpo de verdade? Hein? Nossa, velho Aí o cara morre do coração mesmo Enfiei o anel limpo aonde? No cu? Ah, é com barulho na casa, velho Casa barulhenta do caralho É só pra eu olhar mesmo Coloco de volta Examinar a boca Ah Não enfiei a mão aí, não Não enfiei a mão aí, não Precisa de uma ferramenta pra pegar Se eu não tenho dedos Já ouviu falar dessa ferramenta? Dedos? Caralho É possível um bagulho desse? Tem alguma coisa aqui na perna esquerda? Não Só pra examinar Eu vou salvar Mas aqui Vou aqui na porta de novo Eu não tenho ainda, né? Eu preciso tirar de lá Alguma coisa pra encaixar no buraco É, vou te falar o que vai encaixar, jogo Tem que até lá de novo Vou ter uma tesoura por aqui, mano Não tem Não tem A perna é pelo outro lado Era pra eu estar perecendo pra eu pegar alguma coisa? Chave de prata Essa é o casamento 052911 Ok 05 39 11 Não quero Não quero Eu não quero Eu queria só ficar aqui Eu queria só ficar aqui nesse lugar Sem ter que ir pra nenhum outro lugar, mano PT Nossa Total, cara Os caras não tem a menor decência mesmo De copiar jogos Ou demo de jogos Poderiam ter saído E ter sido muito bons Mas que nunca saíram Ah, mano Vai passar quanto que vai passar a bonequinha correndo? É pior Eu prefiro a bonequinha correndo Do que uma porta a ser abrindo Uma lembrança do meu tempo com o Ethan Mas a caixa de música não toca mais Parece que eu preciso da chave de torção Por que isso tá aqui? Já entendi o jogo Deixa eu jogar Ah, tá Não, pera Calma Não, pera 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 Tá Pera Não, pera Não É isso aí Não quero Para Eu odeio caixa de música Eu odeio caixa de música, velho Calma, pensa É agora que ela me mata Ela não vai me matar, ela quer brincar comigo Eu não preciso ter medo Eu não preciso ter medo Ela quer brincar comigo Tudo bem Oi Conequinha Vamos brincar Eu brinco com você, não tem problema não A gente pode ser amiguinho É Amiguinho Podemos não, caralho Vai tomar no cu, porra Mentira Vamos ser amiguinho Bonequinha Ok Abre a boca Pegar a pinça Coloca lá e tira Filme Bacana Vamos examinar o filme É o macaquinho lá dela Mas e daí Tinha algum Eu lembro de ter visto em algum lugar Um negócio de cinema Onde é que era? Onde é que era para o outro lado? Ah, era fora daqui, né? Ah, era para lá Não era aqui, não Ah, eu vou ter que sair de novo É em algum lugar da casa Escritório Era lá no escritório, se não me engano Ah Eu estou tenso Eu não me assusto Porque eu não tenho medo Passa, bonequinha Passa Passou da primeira Passa na segunda Para que lado que eu vou? Ei, bonequinha do mal Cadê você? Aqui Vamos Nossa família feliz 1. O melhor amigo de todos da Rose 2. Ela gasta muito desse conto de fadas 3. A coisa mais importante no mundo para nós 4. Um presente de casamento da vovó 5. Prova do amor eterno de Ita por mim Tá Ah, ok 1. É o melhor amigo de todos da Rose Ai, que legal Adoro esses enigmas Esse é o 1 1 O melhor amigo de todos Prova do amor eterno 5 Calma, ok Gostam muito do conto de fadas É o livro Coisa mais importante do mundo para nós Um presente de casamento da vovó Gostam muito desse conto Coisa mais importante para nós Presente da vovó Acho que é isso É, cara É, eu não coloquei nada a sério Calma 1. Melhor amigo de todos da Rose 2. Ela gosta muito do conto de fadas Livro Macaco livro Bebê Negócio da avó Estava na hora de inserta Ok Bacana Nossa, olha Filme conceitual Esse filme aí Um filme bem bacana Ah, eu não estou gostando Não Não Um poço Vai tomar no cu 7 dias Nossa, vou morrer em 7 dias É isso? Não, Samara Desgraçada Te odeio Não, o que é isso? Ah, o berço Tá, ok Uhum O berço Não Ah, degrau Negrau Vai pro lado da câmera Não, minha cara Não, cara Na câmera Eu tô Eu tô Ah, não Prefiro morrer Não, não Não, não Se eu tô na situação dele Eu prefiro morrer Eu Eu não Eu não Eu não curto esse interruptor Vai tomar no cu Nem fudendo, velho Eu não vou entrar aí Não Tá todo mundo olhando pra mim Alguém mexendo na minha esquerda A tesoura Não pode Machuca Faz não dói Tá atrás de mim, né? Uh, peguei Tá ficando com música de tesão Hum É agora que passa a menininha correndo Para de brincar com os meus sentimentos, jogo Sempre tem alguém andando no final do corredor É tão clichê, mas ainda assim sempre me pega Jumpscare em 3, 2, 1 Não 3, 2, 1 Jumpscare 3, 2, 1 Uh 3, 2, 1 A porta tá meio aberta Uh O que eu peguei lá mesmo? Tesoura É É A tesoura Usa o poder da mente Anatomia humana não precisa Medalhão de latão Morri Ok Ah Ah, é o pombo na direita Pera, o que? Pera, o pombo tá olhando pra onde? Ele tá Eu não sei dizer Ele tá pra direita Pombo pra direita Voando Eu vou entrar aqui, se foda Tava aberto? Pombo voando pra direita Alguma coisa aqui? Fechou Ok Pombo voando pra direita Morri do coração Se a gente ir correndo é menos pior Corri Tá, ok Já tá o pombo voando pra direita Medalhão de latão Um olho Três olhos Esse aqui É, dá pra descer? Nem fodendo Meu cu Nossa Não Não quero Não quero Eu não quero Não, o poço da Samara Puta que pariu O poço da Samara Eu não quero Olhar o poço Porque o filme É o filme No filme não tava mexendo assim não Gente, tá meio errado Alguém vai me empurrar nesse poço, né? Vem Samara Vem pro abraço Caralho Eu não quero Olhar pra trás Nossa, nem fodendo Irmão Vai tomar no cu Nossa Nossa Que bó Nossa Nem a pau Irmão Nossa Eu vi um cagaço agora Não Vai tomar no cu Choro de bebê É o caralho, velho Nossa Nossa Para Para de chorar Alguém dá Alguém dá Nesse tom dessa criança Dá a fórmula dela, velho Fudeu Demais Luz vermelha E o caralho Nossa Tá ficando muito fodido Não sei se vai dar certo não, moço Já deu errado, na verdade Irmão Vai se foder Videogame é um bagulho que Para filme Para terror Funciona muito melhor Que qualquer filme Tomar no cu, velho Vem boneca Vem Samara Vem Muito sangue, gente Nossa É um cordão umbilical gigante Sai, sai Sai What the fuck is this What the fuck Que porra é essa Sai de trás de mim Bebê do capeta Sai de trás de mim O gudadá o caralho Alguém me dá uma arma Cadê minha arma Fudeu, me esconde no armário Eu não sei Tá vindo o bebê do demônio Ai, que diabo é isso Sai, sai Ai, vai me dadadá o teu cu Sai, 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 sai Mano, agora esse jogo piorou 28 mil vezes, velho Tava tão tranquilo e sereno Agora tá uma bosta Eu não sei mais o que fazer, velho Eu vou embora daqui Se foda É pra ir embora, é pra ir embora É pra isso, é pra isso Sai, bebê Sai, bebê Sai, bebê Sai, bebê Nada, parece que a energia caiu Nada, parece Relevo de uma criança Examinar Vou enfiar aqui Dá, dá, dá Não Não, não, não Nem fudendo, nem fudendo Nem fudendo Nossa, nem fudendo Ah, é A boneca caiu na minha cara, velho Puta que pariu Ah Olha Tesoura Hum O que é isso? Alô? Demônia Eu vou te matar Engraçada Ai, nem fudendo Eu voltei pra quê? O que eu peguei? Era o resto de boneco Onde é que eu enfio isso? É muito mais difícil pensar Quando você tá cagado de medo, velho Onde é que eu enfio essa porra dessa estátua? Ah, mas eu vou salvar Eu vou salvar Eu não vou fazer isso de novo Nossa, o jogo crash agora Eu nunca mais abro ele É O que eu faço? Onde é que eu enfio isso? Ai, que barulho de nojento Barulho de nojo Vamos parar pra pensar um pouquinho Aquela porta fechada E abrir Vim pra cá Tem o posto velho O vestíbulo no Terminando Eu não consigo voltar pra lá ainda Então Onde é que eu tenho que ir? Na sala de depósito, mano? Pera, eu tenho que ver a boneca, caralho Eu sempre esqueço disso Todo Resident Evil que eu jogo Eu esqueço de Examinar o item, velho Examina essa porra Onde eu enfio essa porra? Eu não sei onde eu enfio isso Onde eu enfio isso? Pra cá Ah, o bebê do capeta vai chegar daqui a pouco, mano Onde eu enfio essa merda? Eu não sei, mano Ah, caralho Sai, boneco do demônio Vai pegar meu pé Ai, nem, ai Para de instalar Essa casa velha do caralho Vamos trocar esse papel de parede aqui, né, gente? Tá meio feio Tá uma desvalorizada bacana, assim Lá em cima tá tão bonito Ah, que bonito, gente Olha Engraçado, meu Muito engraçado Morri Morri do coração Nossa, eu vou infartar Me devolve minha dose, desgraçada Eu morri Eu morri do coração total Nem fudendo Eu vou Eu vou Eu vou Ah, eu posso me esconder Eu não gostei de saber isso Na real Para pra pensar Como é que eu levanto? Para de se esconder, Ethan Caralho Eu posso me esconder Ah, velho Vai tomar no cu Pra que que eu vou me esconder? Ah, mano Lá vem Lá vem Lá vem Vai tá aqui Ah, bebê do demônio Sai, caralho Sai, diabo Ah, demônio Bebê do demônio Bebê do demônio Se esconde Se esconde, Ethan Dá, dá, dá Dá, 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 dá Caralho Eu tô escondido Eu não sei Talvez o meu pé Esteja de fora Eu não sei Se o meu pé tá de fora ou não Eu não quero mais Vai puxar meu pé Vai puxar meu pé Vai puxar meu pé Ai, vai puxar meu pé Essa criança Tá engasgada Nossa Mãe do céu Ita, levanta Ita, caralho Levanta Ita, caralho É agora que eu tô Me susto da boneca A boneca vai tá me esperando Lá de fora Boneca Sumiu Filha da puta Filha da puta É pior Não sei se ela tava ali Na verdade Não sei, cadê Como que eu saí Desse lugar do demônio Onde é que eu tô Nossa, mas essa lanterna Não ilumina nada É a pior lanterna Que eu já vi na minha vida Ai, mano, fodeu Nossa, fodeu meu cu Eu tô com muito dor de cabeça, mano Eu já tava antes Agora tá dez vezes pior Cadê o bebê do demônio Vou andar Vou andar Eu vou andar Que eu quero curtir o terror aqui Nossa É realmente por causa disso É realmente por causa disso Porque eu quero Aproveitar o momento Que tá tão delicioso Eu tô tão confortável Nesse momento aqui E foi Inclusive Pelo cu Lá vem Lá vem Vai vir da onde? Vai tomar no Pum Tá fechado Quem que fechou? Ai, tô bem Oi, bebezinho Oi, bebezinho lindo Oi, coisinha mãe fofa Que coisinha mãe fofa Oi, bebezinho lindo Oi Oi, bebezinho lindo Abre essa porra Abre Ai 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 Que coisinha fofinha Que coisinha fofinha Tomar no cu Nossa, velho Ah, não Piorou Ai, cara Ódio, velho De bonequinho Do demônio Tô com ódio dela, velho Se eu pegar minha doze Eu vou estourar a cara dela inteira Vou dar 18 tiros na cara dela Não quero nem saber, velho Essa boneca no cu Enfia todas elas Não interessa Eu sei que não vai caber Ah, pudeu Só vem ela Só vem ela agarrar na minha jugular Desgraçada Não saia Não posso deixar Você ainda não morreu, é? Ele vai me achar logo Antes que meus amigos te matem Eu te odeio Você é tão horrível E tão fofinha também Ah, ela é tão fofinha Vocês tão rindo da minha cara? Vocês tão rindo da minha cara? Meu Deus Pra que tanta boneca? Eu odeio Nossa Cadê você? Alô? Vamos brincar? Não quero olhar aqui Engraçadinho Vou embora, gente Tchau Não quero brincar, não Zoeira Vamos brincar Vamos lá pra cima, então Ô, caralho Vem, então Porra Nossa Eu vou Eu vou quebrar em 18 pedaços O boneco Oi Nossa, eu vou pegar essa boneca Vou estourar a cabeça dela Nossa, você tá fudida Você tá fudida Vem, então Vem, então Você tá no armário, né? Aqui você Desgraçada Vem Nossa, você me mordeu Tá um chocão Chocou na boca Yes Estoura a cabeça dela Assustadinha Vem aqui Cadê você? Volta aqui Desgraçada Nossa Vai vir o bebê O bebê chorando de novo, né? Onde é que tá? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Cadê você? Hein? Cadê? Enfia a tesoura na cabeça dela, mano Enfia a tesoura na cabeça dela, mano Enfia a tesoura na cabeça dela E abre, mano Onde é que você tá escondida? Onde é que você tá escondida? Hã? Aqui? Aqui te achei Vai, vai, vai Faz Faz isso com a Rosy no meu Oh, pesado, mano Aí, porra Ah, tá chorando Tadinha Tadinha, vem aqui Vem aqui Achei que ia ter que lutar com ela. Tranquilo. Aí, ó. Porra. Nossa, que molezinha, molezinha. Melzinho na chupeta, velho. Eu só fiquei todo cagado de medo. O que tem aqui? Vamos combinar com a chave de quatro asas. E com isso vai virar a chave de oito asas. Chave de feto de quatro asas. Yes, man. Faltam só dois. É o bonequinho. Fudeu. Que fudeu. Vamos embora essa casa. Cadê minhas armas? Bom mesmo o jogo. Caralho, já ia ficar puto. Caralho, essa parte foi a mais da hora do jogo até agora, mano. Muito bom. Eu vou voltar lá para o nosso amiguinho. Eu não lembro de ter passado por aqui. Eu passei por aqui? Ficou pior que eu estou com maior dor de cabeça, Charles. Eu já estava desde o começo da live, mano. Usar lente de contato me fode todo também. Eu sempre me deixo com dor de cabeça. Ah, tá. Eu nem lembro de onde é que eu vim, cara. Tanta tensão, mano. Eu não lembro mais o que eu vou fazer. De onde eu vim, para onde eu vou. Ronan Jones. Obrigado pelo Prime, Ronan. Muito obrigado, viu? É incrível. Me caguei todo. Eu achei muito bom. Onde é que eu estou? Era por aqui mesmo? Eu não lembro desse lugar. Ah, é? Sim, sim. Tem um tesouro. Agora eu consigo pegar ele. Não, eu queria usar a boneca. Não é? Não seria a boneca? Ué? Olha a boneca que eu peguei. Eu não peguei a boneca? Claro que eu peguei a boneca, gente. Eu não peguei a boneca. Tesouros? Eu não consigo ir em tesouros. É para vender. Ah, mas o que eu coloco aqui? Sei lá o que eu vou usar aqui, mano. Item chave. Não dá para apertar o QA, gente. Não acontece nada. Ó. Não tem nada para botar aqui, então. Ah, pera, caralho. É o resto dele da lápide, mano. Mas eu não encontrei isso lá dentro. Bom. Talvez eu não vou ter que usar agora. Ok. Eu voltei para um caminho totalmente diferente. Que loucura. Ah, não. Na real, é o mesmo caminho, só que eu não estou tendo alucinação. Ok. Achei que era o bagulho. Toma no seu cu. Toma no seu cu. Vai tomar no seu cu. Ah, que porra é essa, gente? Ah, que porra é essa? Vai tomar no cu, porra. Ah, não, não, não. Oh. Calma aí. Calma aí. Do nada surge um zumbi com... Esse jogo não era de zumbi, gente? Estou parando para lembrar agora. Essa não é uma franquia de zumbi? Estou parando para pensar agora que... Assim, não teve muita coisa. Meu Deus do céu. Do nada tem um zumbi, mano. Verdade, né? É um jogo de zumbi. Mólico! Ah, eu quero dinheiro. Ah, mano. Eu não quero gastar bala que nem um idiota aqui em vocês. Sai! Não me chupa! Me chupou. Você nem tem dente. Nem faz sentido isso. Vem aqui. Vem. Porra. Na real não é melhor eu atirar na perna... E daí na faca eu gastei todas as minhas balas. Merda. Ai, ai. Entra aqui. Óbvio. Tomar no seu cu! Cadê o outro? Ah, tomar no cu, pô. Estou grosso. Quero ver entrar. Quero ver você entrar agora. Ah, não consigo sair? Eu vou dar só uma. Eu vou dar só uma, gente. Eu tô falando. Seu cu! Não é possível, cara. Me foda. Quer saber? Bosta! Que ódio, velho. Olha! Ah! Não... Mas não tem outro desse. Onde é que eu enfio isso? Eu não vi outro negócio daquele. De girar a bolinha pra lá e pra cá. Cara, eu vou dar uma explorada, né? Por que não? Vamos aqui mesmo? Eu posso usar isso aqui em tudo quanto é lugar? Será? Ah, a cabeça da bonequinha. Eu peguei de volta? Ah, tá. Nice. Agora eu posso ver todos os poços. Foto de uma ave estranha lá no vilarejo. Vou matar esse passarinho. Ou não precisa matar ele, né? Aí, ó. Aí, ó. Não, pera. Eu vi roda e usei, mas é bola. Calma. É bola. Eee, que divertido. Calma, calma. Opa. 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 Crânio de Onix Bacana Coisa aqui dentro Projetos explosivos Gostei do som disso Chave do Luthier Isso aí, ó Nice 10 de novembro Agora a senhorita dona é a filha adotiva Da mãe Miranda, nunca estive tão feliz na vida Desde pequena ela sempre foi temida pelos outros Devido a cicatriz no rosto Depois da morte dos pais ela se trancafiava E só conversava com a Andy, a boneca que o pai fez Sempre serei grato pela compaixão infinita Da mãe Miranda 27 de novembro A senhorita dona parece feliz, pode ser imaginação Mas sinto que sua boneca Andy está mais cheia de vida do que antes Ela veio ao jardim hoje e usou a Andy para falar comigo Tivemos uma ótima conversa Algo sobre receber uma dádiva da mãe Será? 29 de novembro A senhorita dona me deu flores amarelas E pediu que elas plantassem no jardim Eu as plantei em frente ao túmulo da Lady Cláudia Não sei se foi o cheiro das flores Mas tive tontura Depois, como num sonho Vi minha falecida esposa Contei isso para a dona Ela ficou muito animada Ela me disse para ir até a casa vê-la de novo E falou que eu podia ver minha família mais uma vez Não sei o que isso significa Mas ela foi muito gentil É, luxei Morreu Tô correndo mesmo Não vai cair não, né? Confio que não Bosta Não tô afim de gastar bala, gente Sai, tira a mãozinha Do meu pezinho Me deixa ir embora Que eu não tô afim De gastar bala, caralho Porra Deixa o meu saco Opa Bão Foi tudo tranquilo, viu? Ele tá com uma bonequinha Você tá sacanagem com a minha cara Tá brincando com meus traumas Isso lhe parece familiar? Fia no cu Essa merda Calma, calma Até a próxima Até a próxima Aham É combinável? Não, né? Só tesouro, tá Só que ainda não tenho com o que combinar Examinar Não examinei esse bagulho Ok Uff Deixa eu vender pra ele A Andy 28 pau Nice demais 20 mil Essa bonequinha Show Crânio Mais 15 pau Eu não peguei mais carne Nem nada, né? Já dá 63 pau, hein, mano Caralho Ah, senhorita Andy Ela é um amor Bonecas de porcelana São populares, sabia? Bom, 68 mil, mano Eu também Eu também Bom, faltam dois Dois bosses Dois bosses